Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Feliz Natal para o pessoal da minha casa lá, minha mulher, minha filha e também para todo mundo aí que meu cliente vem comprar melancia aí direto. Feliz Natal para todos e que Deus abençoe um próspero ano novo. Feliz Natal, que Deus abençoe e que tenha bastante serviço e dinheiro para poder sobreviver o ano que vem. É o meu desejo. A todo o pessoal de Itapes, um Feliz Natal e um próspero ano novo. Muita saúde e muita paz. A toda a comunidade itapense, a todo o pessoal que nos visita, os visitantes do Itapes, que tenham as boas festas, que possam fazer o seu Natal aqui na nossa cidade. E prosperidade bastante, muita paz, muita saúde para todas as famílias. Feliz Natal, um próspero ano novo e que tudo seja melhor no próximo ano. Feliz Natal pessoal, tudo de bom. A minha filha trabalha na Serra de Mendes, a Cristina Amadora Anselmo, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz nesse Natal para ela. Para a minha esposa, a Janessia Amadora Anselmo, Feliz Natal e um ano novo, cheio de alegria e muita saúde. É um Feliz Natal, primeiro lugar, bastante saúde para nós e um Feliz Ano Novo para nós todos. Feliz Natal, que Deus abençoe, bastante saúde, bastante prosperidade, saúde. Que Deus venha prolongar as nossas vidas na terra, aqui na nossa cidade, que seja abençoado. Feliz Natal, que nós sejam muito felizes, vocês também que estão gravando. Para nós, bastante saúde para toda a família nossa. Amém. Feliz Natal, Deus abençoe a vocês, que dê bastante saúde para nós também. Que seja o Natal de poder de Deus e que seja bem abençoado por Deus. Amém. Eu venho um Feliz Natal para todos. Minha esposa que mora comigo, que eu estou com a gente. E os filhos estão todos espalhados, o filho meu e dela. Porto Alegre, a Alvorada, a Taquara. Feliz Natal para todas as pessoas, pobres, ricos, tudo, né? Que todos estejam em uma boa saúde, alegria, paz e união. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.